Quebrei meu chapéu O tema que mais me inspira Nessa vida de caipira Do jeito que eu fui criado Tenho orgulho de ser bobo Honesto e trabalhador Da terra tira o sustento E cuida dela com amor Com suas mãos calejadas Vai derramar o suor Assim também me criei E agora me transformei Num caipira compositor As vezes apelo pra Deus Se me falta inspiração Daí me sobra talento E sai tão linda a canção Os versos vão florescendo Eu agradeço em oração Não quero ser milionário Nem precisa empresário O cantador de galpão Nenhum caipira se entrega Nem pro frio Nem pro mormaço O ginchomei a tigela Não aguenta a pua de aço O que eu falo tem firmeza E nem um tiro de laço Dizem que é bom ou que invento Dizem que tem fundamento Todas as letras que eu faço Sou curtido pela jada Temperado com neblina E refinado com o sol E de alma cristalina E aonde um roceiro pisa Tem a presença divina Por isso não é à toa Nosso Senhor abençoa Todos que têm disciplina